Olá, bom dia. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 29 de junho. O presidente em exercício Michel Temer anuncia hoje a liberação de recursos para a educação. João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e traz as informações ao vivo para a gente. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia para todos. Bom, esse anúncio a que você se referiu está marcado para as 11h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto, um anúncio de mais recursos para a educação básica e também para a educação superior. Isso vai ser feito em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto com o presidente em exercício Michel Temer. Antes, na agenda do presidente em exercício, uma reunião às 10h30 da manhã com o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani. Na parte da tarde, o presidente em exercício tem uma audiência às 3h da tarde com o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Baleia Rossi, de São Paulo, e também com o diretor do Hospital do Câncer de Barretos, Henrique Prata. Às 3h30 da tarde, no último compromisso previsto na agenda de hoje do presidente em exercício, uma audiência, uma reunião com o deputado federal do PP do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gergen. E ontem, Daniel, nessa terça-feira, ao inaugurar uma nova fábrica de celulose no Paraná, o presidente em exercício destacou a importância da iniciativa privada na geração de emprego no país. Essa nova indústria contratou 1.500 funcionários, 1.500 trabalhadores, e contou com investimentos de 8 bilhões e 500 milhões de reais. Parte foi financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Uma indústria com tamanho de cidade, construída para fabricar celulose, matéria-prima do papel. A fábrica da Clabim, em Ortigueira, região central do Paraná, levou dois anos para ser construída e ocupa uma área equivalente a 200 campos de futebol. Durante a construção da fábrica, foram contratadas cerca de 40 mil pessoas. A nova instalação dobrou a capacidade de produção do grupo, considerado o maior produtor e exportador de papéis do Brasil. A unidade entrou em operação em março deste ano e gera cerca de 1.500 empregos diretos e indiretos. Isso pode ser um exemplo para o país, porque o que nós mais precisamos é de emprego no país. São quase 12 milhões de desempregados. Hoje eu já tirei desses 12 milhões 1.500.000, né? Aliás, 1.500, perdão, né? 1.500 empregos, né? Que foram gerados por este trabalho da Clabim, de fora parte, as 40 mil pessoas que trabalharam na obra. O custo total para tirar a fábrica do papel foi de 8 bilhões e meio de reais. Desse total, 40% foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O presidente em exercício, Michel Temer, garantiu que a devolução de 100 bilhões de reais do BNDES para o Tesouro Nacional, anunciada no fim de maio para conter a dívida pública, não vai comprometer a capacidade do banco em apoiar novos projetos da iniciativa privada. Esses 100 bilhões que estão sendo, vão ser tirados pouco a pouco, né? Eles já foram negociados com o BNDES, a presidente Maria Silvia não vê nenhum problema em relação a isso. E como disse, reitero, ainda sobram lá 400 bilhões, que é do Tesouro Público, que está no BNDES. Ainda no Paraná, Michel Temer falou sobre o trabalho do governo de integrar ações com o Congresso Nacional e aprovar medidas para a recuperação do país. Nós temos trabalhado e agido como presidente efetivo, não é? Vejam o grande apoio que nós temos hoje do Congresso Nacional. Vejam os projetos que nós já estamos aprovando, particularmente aquele que resolveu a questão dos estados da Federação Brasileira. Vejam também a questão da limitação dos gastos públicos. Nós já mandamos uma proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional, acertamos com os estados, que também eles, estados, terão as mesmas limitações de gastos. Aliás, isso está sendo introduzido na própria emenda constitucional, que limita os gastos públicos apenas à inflação de cada ano. Enfim, estamos trabalhando de uma maneira que, digamos assim, o Brasil não pode parar. Portanto, eu também não posso. Uma operação da Polícia Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle está apurando desvios de recursos públicos relacionados a projetos culturais beneficiados com a Lei Rouanet. A lei foi criada em 1991 para incentivar empresas e pessoas físicas a apoiarem projetos culturais em troca de benefícios fiscais. No primeiro dia da Operação Boca Livre, já foram executados 51 mandados, entre prisão temporária e busca e apreensão, em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Entre as irregularidades apontadas pelas investigações relacionadas a projetos culturais com benefícios da Lei Rouanet, estão superfaturamento, realização de serviços ou produtos fictícios, apresentação de projetos duplicados e desvio da verba pública. A Lei Rouanet deve ser utilizada para incentivar a cultura no Brasil. Não para incentivar festas particulares, não para incentivar pequenas fortunas que vão sendo amealhadas ao longo do tempo. São 150 milhões, se não me engano, 180 milhões já descobertos de fraudes. Descobertos, obviamente, isso vai ter uma sequência, mas já de cada esse cruzamento de dados, 180 milhões que deveriam ter sido utilizados para financiar a cultura, que foram utilizados para financiar a riqueza pessoal. O Ministério da Cultura afirmou em nota que apoia a operação e se coloca à disposição para contribuir com todas as iniciativas, no sentido de assegurar que a Lei Rouanet seja efetivamente utilizada para o objetivo a que se destina, fomentar a produção cultural do país. As indústrias estão reduzindo a quantidade de sódio nos alimentos após acordo firmado com o Ministério da Saúde. Dados inéditos sobre a medida vão ser divulgados hoje. Gabriela Noronha traz as informações ao vivo para a gente, lá do Ministério da Saúde. Oi, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Daniela e bom dia a todos. A ingestão de sódio é um dos principais fatores de risco para doenças como pressão alta. Essa doença atinge 25% dos brasileiros. Por isso, desde 2011, uma parceria entre o governo federal e a Associação das Indústrias da Alimentação tem ajudado a reduzir os níveis de sódio em diversos tipos de alimentos processados. E daqui a pouco, o Ministro da Saúde vai divulgar os resultados dessa terceira etapa deste acordo. Entre 2011 e 2015, mais de 7.500 toneladas de sódio foram retiradas de alimentos como pães industrializados, macarrão instantâneo, biscoitos, maionese, entre outros produtos. O objetivo é retirar do consumo brasileiro 28 mil toneladas de sódio até 2020. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações ao vivo. Lembrando que daqui a pouco a gente transmite ao vivo essa divulgação do Ministério da Saúde. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do governo federal. Tchau.